A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em Engenharia Elétrica no campus localizado na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Ele é um dos 68 cursos oferecidos pela instituição e possui cargo horário distribuído entre atividades teóricas e práticas. Para isso, o campus conta com pavilhões de salas de aula, laboratórios de ensino e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Na UFV, os graduandos também têm oportunidades de realizar atividades de pesquisa e de extensão. Isso como bolsistas de projetos coordenados e orientados por professores e técnicos capacitados formados no Brasil e no exterior. O campus Viçosa ainda conta com bibliotecas, restaurantes universitários e oferece diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e ações culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área de assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada. Tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O engenheiro eletricista formado pelo UFV é preparado para atuar com projeto, consultoria, planejamento, coordenação, operação e supervisão de sistemas elétricos, aplicando os conhecimentos adquiridos nas áreas de eletrônica, sistemas de potência, controle e automação. O curso oferece ao estudante incentivos para atuar de maneira crítica e criativa na identificação e solução de problemas na área de engenharia elétrica, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Para os futuros pesquisadores, o curso também oferece possibilidades de atuação nas áreas de energias renováveis, energia biomédica e robótica. O engenheiro eletricista ainda pode aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação e se tornar professor do ensino superior. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de Engenharia Elétrica acontece no início do ano. Depois de ter realizado o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! A Universidade Federal de Viçosa